Fala nação, saudações rubro-negras, bora pra mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo bora acompanhar um corte do programa Jogo Aberto, onde o Capelanes, que é torcedor do Atlético Paranaense, o nosso vice, foi muito zoado pelos demais integrantes do programa Jogo Aberto. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos de direitos autorais. E eles têm uma brincadeira de quem for eliminado da Libertadores sai do programa de maca. Então o vídeo está muito legal, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, dá uma moral pra esse seu amigo rubro-negro, beleza? Então bora pro vídeo. Pois é, mas Renata, o Atlético está focado na decisão da Copa Libertadores. E se não ganhar? Se não ganhar. Mas vai ganhar do Flamengo! Eu sou um homem de muita fé, eu sou um homem de muita fé, eu sou um homem de muita fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ela lote uma vez, é 1 a 0. É 1 a 0, então vai. Moiô Capelanes. Ei, que coisa mais gostosa, meu Deus do céu, tá confiante, mas tá furacão. Cara, o que eu falo, final única, você não pode errar. A gente pode dar o nome de Flamengo, porque não morre, só fica no cheirinho, tá bom? Esse aí é resenha, ó. Esse aí. E anotem, eu só volto do Equador com a taça. E anotem, eu só volto do Equador com a taça. Ele sabe o momento de fazer as coisas. E anotem, eu só volto do Equador com a taça. É muito inteligente. Cara. Quero morrer, velho. Seremos campeões, acreditem em Atlético, seremos campeões. Difícil não ser, né? Daqui a pouquinho o meu palpite. Deu aquela congelada. Estou sentindo toda a energia, os deuses do futebol vão nos premiar. O Atlético vai ser a campeão da Copa Libertadores da América. Um a um no tempo normal, nos pênaltis vai dar nós. E agora a hashtag partiu Curitiba. Eu não volto do Equador sem a taça. Partiu Curitiba. Caio, caiu, caiu, vai cair. E ele vai mesmo, não é brincadeira não. Vai, Capelanes, vai bem, segura. Acontece, Capelanes, não tem jeito. Só um ganha, tem que disputar e muito. É um título de Libertadores. Não tem jeito, você foi lá, representou, chegou em Guayaquil, estava confiante. Mas, do outro lado, uma equipe muito forte, bem montada. Uma equipe madura sob o comando do Dorival Júnior. Denilson, qual é o seu resumo desse título, o tricampeonato do Flamengo? O meu resumo, Leirão, rapidamente. Venceu o time que tecnicamente era superior. Venceu o time que tecnicamente fez a diferença. Um time que tem uma gestão com o Dorival perfeita. Falamos aqui, e é uma unanimidade, a escolha de colocar o Gabigol e também o Pedro para jogar juntos. Resgatou a autoestima de um elenco que estava perdido na mão do Português Paulo. Então, parabéns ao Flamengo pela conquista. Chico, o seu resumo? Mais ou menos o que o Denilson falou. Acho que o Atlético até encontrou a alternativa possível, né? E estava resistindo até o final do primeiro tempo. A expulsão arrebenta. O Filipão não age bem, não lida bem com a expulsão com relação às trocas que fez. E aí o Flamengo administrou até chegar ao final com o seu resultado. Exato! Ah, rei, pra mim é um time que tem os últimos quatro reis da América. Tudo bem que o Marinho é banco hoje, o Bruno Henrique não joga. Pra mim já mostra muito que merece estar colhendo o produto de um negócio muito bom que levantou. Seu batalha nos espelhos. Tudo bem, ori? A opção, resuma esse título do Flamengo. Parabéns, Dorival, pelo trabalho que você fez desde a sua chegada. Meu amigo, gosto muito. É só isso que eu tenho que te dizer, amigo. Parabéns pelo trabalho. Capelani, você quer dizer alguma coisa? Quando você olha pra um título que você particularmente sonhou muito, mas que ficou com o Mengão. Cara, eu queria tanto, velho. Vocês não têm ideia. A gente tem ideia. Você bateu aqui. Mas, cara, falando sério. Venceu o time que não errou. A gente falou aqui durante a semana passada, né? O empoderado. O time que não errou. Venceu o time com varas e quem não podia. Quem não podia. A gente falou. Podemos já? Podemos já? Não, não, não. Essa aqui não te perde. Não, cadê o meu? Não, cadê o meu? Não, cadê o meu? Não, cadê o meu? No braço. Não, círme, cadê o meu? Ai, assunção. Sinto de segurança. Assunção, trai nada. Tudo bem, gente? Bem-vindo. Não, não, não. Não, não, não. O que não ia fazer? O que não ia fazer? Preparação agora do time de jogo aberto. Ai, capela. Tá doendo? Tá doendo? Meu Deus do céu. Olha o lixo. Olha o lixo. Ai, ai, ai. Tá tirado meu cabelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Relaxa. Seja um suave, sabe, torre. Muito, velho. Não, briga muito. Que malvadeza, gente. Devagar, devagar. Quer tá falando pra caramba. De novo, chegou. Denilson, o que você diria para a Capelânia nesse momento? Meu, bem-vindo, meu irmão. Já passei por isso, já. Bem-vindo. Ronaldo, sua manifestação para o Capela. Falou para o Tendel, falou para o cachorro e na sexta-feira eu estava lá no meio do tumulto. Não pode, estava no futuro. Viu até o cachorro, levanta-se. Esgarde, eu não sei o que é mais difícil. Você está aí com a mago, com a cadeira de rodas, mas você quer ter um amigo do Capelânia. Diga alguma coisa. Tira do nariz. 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 Muito triste por ele. Muito triste por ele. Tira do nariz. Assunção, você também, Assunção. Olha. Lê um regulamento. Estúdio. Estúdio. Gente, o cara veio para o Equador. Agora eu quero levar ele. Vamos lá. Não é que não. Relaxa, acabou. Vamos ver. Ajuda aí. Ajuda, vamos ver. Salve de Deus. Capela, beijo com a maca. Você quer contar o que vem para a Libertadores. Vamos colocar ele lá. Vamos, espera. Trama para cá, maca. O Ricardo, sai daí. A maca vai chegar próximo aqui. Ai, gente. Que desculpa. Desagradável. Desagradável. Ai, ai, ai. Calma aí. Calma, calma, calma. Eles agora vão colocar o cinto aqui. Vai. Nossa. Ai, 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 ai. Assunção também. É, quem diria. Sempre quietinho. Hoje está mostrando as guerras. Vamos matar. Vamos respirar. Ai, ai, ai. Chega de bombeiro. Capelares, diga alguma coisa para o elenco do Turacão, para o Felipão, para a diretoria. Diga. Ai, Pedro. Não, gente. Não. Não, gente. Arra a barriga. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Só isso. Ai, só assim, não. Então, agora, vocês fiquem à vontade. Nossa, gente. Travou. Solta, solta agora. Gente, voltou lá uma coisa. Valeu, Ulisses. Obrigado pela voz. Valeu, Ulisses. Muito obrigado, pessoal. E lá vai João Paulo Capelani para a ambulância. O que? O time que chega na final, o regulamento diz que não precisa sair de bombeiro. Vixe, é verdade. Esqueci agora. Vamos lá. Eu vou avisar ele. Vamos lá, gente. Vamos dar o último apoio a João Paulo Capelani, Zé, Gustavinho. Vamos lá, olha só. Se avisa ele. Gente, aqui sou eu, sendo solidária com o Chico Garcia, Ronaldo Giovanelli, Denilson. A gente está indo nessa. É isso, nação. Se você gostou do vídeo, dá essa moral para esse seu amigo rubro negro deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele que você vai estar se inscrevendo e também vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo rubro negro. Segue o canal em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba canal srn. Os links estão aqui na descrição, beleza? Saudações, rubro negras.